Enquanto estivermos aqui... ... e passar um pouco as motos. A gente tem lá em baixo no primeiro ponto de batismo. Ah, Hugo! O teu arrolho é estirar a outra platina, a distribuir-me. Aqui tá bom, aqui também. Vamos lá a ver se dá-mos com aquilo. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.